Música Fala corredores, tudo bem? Tá estranhando um pouquinho o visual aqui do cenário hoje, né? Mas é porque é um vídeo que eu preciso de muita informação Pra poder falar com vocês sobre o meu resumo dos treinos pra maratona E o desafio da maratona do Rio no mês de março Já começo te falando com um número expressivo 226, sim, 226 quilômetros foi a distância que eu percorri no mês de março Que deu aí em torno de 4 semanas e meia de treino E eu já vou começar explicando tudo o que aconteceu Esse mês participei só de uma prova Coisa que tá acontecendo nos últimos três primeiros meses Eu participei apenas de uma prova por mês Coisa rara Mas a prova que eu participei foi o Xterra Mangaratiba 21km de Ró Dá uma olhadinha no link aqui, ó Como é que foi a prova Foi um lamaçal Foi muito bacana de participar Mas pra treinar não foi tão bem assim Porque junto com o desafio da maratona do Rio Eu tô fazendo um treinamento pra esse mês de abril Participar de duas provas pesadas Uma é a WTR em Arraial do Cabo E no outro final de semana em seguida Os 42km da Tutã A Transmantiqueira Ultra Trail das Agulhas Negras Eu vou participar dos 42 Prova que tem 42, 70 e 100 Vou fazer ali a menor prova Que tem tempo limite de 10 a 12 horas Então é uma maratona com cara de ultra Junto com a maratona do Rio Então não tem nada a ver o treino de montanha com o treino de asfalto Então eu tô rodando bastante Mas desce pra lá No mês de março eu fiz aí alguns longos 22, a prova O próprio Xterra foi também um grande longo na semana E no último dia 31, último sábado Eu fiz o meu maior longo até hoje Que foram 30km Comecei a rodar às 6 da manhã aqui no Rio Tava muito quente Rodei bastante Fui até São Conrado e voltei Foi bacana E no mês de março Ainda teve treino de tiro Teve aí educativo Alguns treinos curtos Treinos de velocidade Junto com os treinos longos Totalizando os 226km A galera que vai fazer Que está fazendo aliás Os treinamentos só pro desafio Como se eu estivesse fazendo também Eu observei no Strava Que está fazendo aí em torno de 25 Algumas até 28km de longo No mês Não chegaram a 30 ainda não Mas agora em abril Certamente vão bater Abril é um mês chave Abril é um mês que vai chegar aí O pico de bastante gente 30, 32, 34km Mas eu te falo isso no mês que vem Só teve um treino no mês de março Que eu não consegui fazer Foi um sábado Foi muito quente Quando eu teria que fazer 22 Acabei parando no 12 Não deu pra fazer Falei, cara Tô muito cansado Todas as semanas de março Foram 4 treinos por semana Então assim Treinar Trabalhar E da ponta do canal Tem sugado bastante Mas não tem outro jeito Tem que treinar Não é desculpa Todo mundo tá treinando Então é isso pra lá E você Que tá fazendo seus treinos aí Que vai estrear na maratona Vai estrear na meia maratona Vai fazer o desafio assim como eu Nunca fez Como é que estão os seus treinos Tá fazendo mais ou menos aqui A mesma média que eu tenho feito Tá fazendo mais Tá fazendo menos O que você espera? Esse mês de abril vai ser muita rodagem Vão ter várias provas no canal E vocês também devem rodar Coloca nos comentários aí Como é que você tá achando dos treinos De repente Tá achando o treino bastante Tá muito pesado Ou tá muito leve Acho que poderia ter rodado mais Eu já fiz algumas maratonas E já esperava por isso Então Já sabia que ia ser pesado Mas Ainda não começou a ficar pesado não Essa semana Eu vou fazer cinco treinos na semana Doideira Né Vinícius? Abração Vinícius da Equipe Forte Meu treinador Vai aparecer no próximo vídeo Vou pegar ele pelo pé Então Aproveitando aqui o vídeo Que é um vídeo rapidinho Alguns avisos Nós lançamos agora recentemente Fizemos dois anos de canal E lançamos o vídeo de aniversário Nosso clube no Strava Já tá participando? É muito fácil Você usa o Strava Vai lá Busca lá Clubes Programa uma quilometragem Com carro Facinho Achou Acompanha lá Vai poder trocar uma ideia Sobre os treinos da maratona Inclusive Do desafio Vai ter mais vídeos bacanas Falando também sobre a prova Outro aviso Infelizmente Eu não vou participar Da Rio City Que vai acontecer no próximo domingo Aqui no Rio Alguns motivos aí Os bastidores Infelizmente não vai dar Pra poder participar Mas A prova O percurso não vai mudar Inclusive Os pontos de apoio Também não vão mudar Se você vai fazer Pra primeira vez a prova Assista o vídeo Que tem aqui no canal Vou deixar o link também aqui Que é do ano passado Tanto vídeo de dica Quanto vídeo da prova Que pode te ajudar De repente Aí fazer sua estratégia Da prova O ano passado Foi muito quente Pra algumas pessoas Um pouco mais elenitas Faltou água Então Leva de repente Um dinheiro trocado No bolso Tem quiosque ao redor Da praia inteira Se faltar água Você vai ficar morrendo de seio Não vai Compre ali uma água E continua a prova O ideal é não faltar água Mas Eu estarei lá Na entrega do kit No sábado da tarde Com um monte de canal bacana Galera daqui do Rio Galera que vem pro Rio Vamos nos encontrar lá Então Acompanha tudo no nosso Instagram Programa Pela metade Tudo junto Vamos informar lá O horário Onde vamos nos encontrar Lá na entrega do kit Pra de repente trocar uma ideia Vai ter muita gente lá Vamos fazer aquela bagunça Beleza? Dados, recados Passado, março, alimpo Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com qualquer amigo Ou aquela amiga Que vai fazer a maratona Vai fazer o desafio A meia maratona Tá acompanhando nossos treinos Os nossos vídeos Agora no mês de abril Vai ter bastante vídeo Mês de maio também Mais especiais Falando tudo sobre a prova Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Uma quilometragem Vai ficar bem fácil Programa uma quilometragem Com carro Usa nossa hashtag Programa uma quilometragem Tudo junto Colocar sua foto No nosso mural De foto semanal Acompanha nosso canal Também agora No Clube no Strava Também é programa Uma quilometragem Tudo é programa Uma quilometragem Buscou Nas redes Todas vai achar Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Completar Três anos de vida Completamos agora O segundo E continuar cada vez mais E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho de notificação Pra assim nossos vídeos saírem Você ser notificado Como esse por exemplo Que não tá saindo Na segunda-feira Dezenove e trinta E assistir sempre Em primeira mão E não perder conteúdo Tá certo? Aqui agora vai ficar Alguns vídeos Pra você poder acessar Além desse vídeo Sugestões Fica à vontade Pra assistir E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.